Oi gente, tudo bem? Melão! Melão, quem gosta de melão? Hoje, a receita de hoje não vai ser aqui da polpa do melão, vai ser da casca do melão. Você sabia disso? Que você pode usar a casca do melão, assim como eu já fiz leite da semente do melão, né? Já está no canal. E agora vai ser a vez da casca do melão. Esse melão aqui, ele é um melão orgânico, então não tem problema usar a casca, mas mesmo se o seu melão não for orgânico, é só lavar direitinho, higienizar direitinho e usar aí a casca, sem problema nenhum. É óbvio que se seu melão for orgânico, né? Melhor ainda. Então agora o que que eu vou fazer? Eu vou tirar toda a polpa do melão, né? Eu já vou colocar em uma vasilha, que aí eu já deixo picadinho, assim, toda vez que eu for comer ele já está picadinho. Então eu vou tirar a polpa, deixar guardadinho e para a gente usar a casca do melão. Agora eu já deixo nessas vasilhinhas assim, ó. Agora eu só coloco a tampa, já deu mais essas vasilhinhas aqui. Já deixo assim, já levo para a geladeira assim, não fico com preguiça de, né? De comer melão, que já está picadinho. Agora as cascas. Sabe o que que eu vou fazer? Eu vou picar e vou fazer suco. Ó. Eu não vou fazer a casca do melão todo, não. Aí eu acabo guardando essa casca aqui, ó. Depois eu bato o suco novamente. Assim como a polpa, ela tem muitos nutrientes, né? A casca, ela também não fica atrás. Geralmente as cascas, sementes, elas têm muitos nutrientes. Agora, coloco água. Eu também não coloco muita água não, porque eu gosto de... Coloco mais um pouquinho de água. Assim. Agora a gente vai bater muito bem. Essas cascas. Ó. Ficou assim. Ele fica assim, ó, meio verdinho claro. Agora na peneirinha a gente vai coar este suco. Ó, a corzinha que ele fica. Esse verdinho aqui, ó. Ele fica... Um saborzinho bem gostoso. E isso que eu não coloquei açúcar. Mas você pode colocar, adoçar com açúcar, colocar um gelinho. Hum. Ó. Gelo. Hum. Ai, ele fica muito gostosinho, geladinho. Agora imagina, sem açúcar, esse suco já é delicioso. Com gelinho. É muito saboroso, gente. Se vocês ainda nunca fizeram o suco da casca do melão, vocês não sabem o que tá perdendo. E também não sabem as vitaminas que tem aqui. Hum. Pode adoçar com mel também que fica bom. E é porque eu tenho o hábito de tomar sem açúcar. Muito gostoso. Fica muito bom. E aí? Agora não vai mais jogar a casca de melão fora, hein, mulher? Você também. Você que é homem que tá assistindo esse vídeo, não vai jogar mais a casca fora. Porque isso aqui fica muito bom. Um saborzinho muito bom. E eu, geralmente, quando eu vou bater, eu não gosto de colocar muita água, não. Porque eu gosto de sentir o sabor bem da casca do melão. E... Então é isso. O melão dá pra aproveitar a casca, fazer suco. A semente dá pra fazer leite de melão. Que fica muito bom, já tá no canal. E... Sem falar que... A gente ainda come a polpa também, que é muito gostosa. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!